Aconteceu nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas o Circuito Regional de Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste. O evento teve como finalidade debater as dificuldades para preencher as vagas de emprego aqui na cidade e também em toda a região. A oferta de vagas em Três Lagoas e vários municípios da região é reflexo do complexo de celulose que direta e indiretamente proporciona muitas oportunidades de emprego. Diariamente, a Casa do Trabalhador oferece muitas vagas, mas preenchê-las é o grande desafio. Antes, a dificuldade dependia muito da área, mas atualmente abrange todos os setores. A micro região de Três Lagoas conta com Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvira e Três Lagoas. Em todos esses municípios, a oferta de vagas aumentou, principalmente nos setores de indústria, comércio e agronegócio. E diante das dificuldades para conseguir mão de obra, é que o SEBRAE, em parceria com a Funtrabe e o Senai, realizaram um evento para debater essa problemática. O diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, que atende ainda a Brasilândia, Água Clara, Selvira e Inocência, Jean Carlos, destacou a importância de se debater esse assunto. A oportunidade tem, você pode observar nossas vagas. Chegamos aí com 350 oportunidades, hoje 279. São para vários setores, entendeu? Então, o pessoal tem que ficar atento. Eu sempre digo, nos jornais, no rádio, na TV, mesmo aqui na Casa do Trabalhador, nós temos aqui uma equipe, nós não fechamos para o horário de almoço. Diariamente, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas oferece inúmeras vagas de emprego. Apesar dessa quantidade de vagas disponíveis, são poucas as pessoas que têm procurado a Casa do Trabalhador em busca de emprego. E essa dificuldade não é apenas para preencher as vagas de trabalho, mas também para os cursos de qualificação profissional. Aqui, a Casa do Trabalhador, inclusive, está com vagas abertas para curso de qualificação. Tem o QR Code aqui, que através do celular, as pessoas conseguem fazer a sua inscrição de uma maneira muito rápida e simples, através do programa MS Qualifica Talentos. Mas poucas pessoas têm feito a sua inscrição. E essa é uma realidade, não apenas de Três Lagoas, mas de várias cidades da região. Logística, nove inscritos, então assim, sabe, isso entristece, porque é gratuito, né? Houve uma grande movimentação para que isso pudesse acontecer, né? Nós levamos o conhecimento, as pessoas pediram, né? Tem aí logística, daqui a pouco nós vamos ter aí mais cursos como mecânica, entre outras mais, entendeu? Então as pessoas precisam se preparar e participar, né? O brasileiro tem muita desculpa, né? Ah, eu não sabia, ah, não dá tempo, ah, eu não posso, entendeu? Então, cada um tem que ver a sua necessidade, tem que se preparar, senão você vai ficar para trás. Aí depois aquela velha desculpa, né? Você que está no rádio todos os dias, você ouve, ah, nós de Três Lagoas não temos oportunidade. Ah, só traz pessoas de fora, só dá oportunidade de ir de fora. Você ouve muito isso, Ana, entendeu? E não é bem assim, às vezes você deixa, né? Como dizem os antigos, né? O cavalo arriado passa na frente uma vez só, entendeu? Então, assim, gente, vamos aproveitar. A diretora da Casa do Trabalhador de Cacilândia, Cristina Passos, que também participou do evento em Três Lagoas, falou desta dificuldade também no município que ela reside. A gente está com a demanda muito grande, né, lá em Cacilândia, porém, a gente tem alguns cursos de qualificação e a gente não está sendo preenchida as vagas, né? A gente está hoje com o Senai, né, fazendo parceria com a Casa do Trabalhador de Cacilândia com 40 vagas de atendimento ao público e hoje somente eu tenho 18 inscritos lá na casa. As pessoas também não estão buscando a qualificação. Então, tem um pouco de desinteressados, né? Porque, assim, a oportunidade foi dada pelo nosso governador, né, que ele fez um investimento de 12,5 milhões por Mato Grosso do Sul e C. E a gente está com essa demanda, a gente está levando bastante curso de qualificações para descrições dos currículos, porém, a gente não está conseguindo concluir esses cursos.